Somos todos iguais nessa noite, na frieza de um riso pintado, na certeza de um sonho acabado, é o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, entre espadas e rodas de fogo, entre luzes e a dança das cores, onde estão os atores? Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar um dobrado, vamos dançar mais uma vez. Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar um dobrado, vamos entrar mais uma vez. Somos todos iguais nessa noite, pelo ensaio diário de um drama, pelo medo da chuva e da lama, É o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, pelo truque mal feito dos magos, pelo chicote dos domadores e o rufar dos tambores. Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar um dobrado, vamos dançar mais uma vez. Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro. Para a banda pra tocar um dobrado, olha a nós outra vez no picadeiro.